Dom Francisco Biazin, bispo de Barra do Piraí, em Volta Redonda, e presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso, destacou durante a 55ª Assembleia Geral da CNBB que 2017 marca os 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma é algo que acontecerá sempre, e aquilo que aconteceu no passado de uma forma traumática, deverá acontecer de uma forma normal no futuro, perpassando todas as igrejas. Uma igreja estática, uma igreja engessada, uma igreja que não tem nada para aprender com as outras, é uma igreja que já não é mais a igreja de Jesus, se torna um gueto, se torna uma seita. Mas se uma igreja está aberta a Jesus e está aberta também às expressões da vivência cristã de outras igrejas, aí ela cresce e se renova continuamente. A ideia em celebrar os 500 anos da Reforma Protestante está muito além de uma comemoração. A proposta é mostrar para a igreja o tamanho da dimensão e significado deste momento. Outro destaque da Assembleia, abordado por Dom Armando Butiol, Bispo de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, foi o tema Ministério da Palavra. Ele conta que elaborou um subsídio publicado pelo Regional Nordeste 3, que indica o que é necessário para formar ministros da palavra. Eu destaco a importância que esses ministros da palavra, começando por nós bispos, os padres, tenhamos uma competência também, não só de conteúdo, mas de forma, de modalidade, em passar a palavra dentro das categorias culturais do povo de hoje. O atual momento do Brasil também foi lembrado por Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele deixa uma mensagem para a população que sofre com a realidade da política do país. Como a corrupção, os acordos, a atuação de diversos órgãos, não só governamentais, mas também empresariais, empresas envolvidas em tudo isso, leva o povo a ficar descrente. Mas qual que é a nossa palavra? É o contrário disso. Se a política é importante, como de fato é, nós devemos, ainda que seja difícil, erguer a cabeça, olha o queixo ficar assim retinho e não para baixo, erguer a cabeça e dizer, não, nós temos esperança e nós vamos participar. Quando o povo começa a participar, começa a acontecer a democracia participativa, porque ele não delega só para o seu representante ficar à margem, mas ele começa a participar, começa a cobrar, começa a questionar e aí a realidade também começa a mudar.